MÚSICA 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 Agora é moda Sair nu em capa de revista Agora é moda Pichar a vida de artista Agora é moda Bionicar o corpo inteiro Agora é moda Culpar o mercado estrangeiro Dança, 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 dança Dança, agora é moda Poupar dinheiro pro futuro Agora é moda Pegar alguém pulando o muro Agora é moda Acontecer uma tragédia Agora é moda A inquisição da idade média Dança, 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 dança Dança, 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 dança Agora é moda Matar pra não morrer de fome Agora é moda Chauvinista pra ser homem Agora é moda Ter vocação pra ser famoso Agora é moda Saber que dói, mas é gostoso Dança, 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 dança Agora é moda Economizar a gasolina Agora é moda Coroa e cara de menina Agora é moda Tentar salvar a natureza Agora é moda Achar que tudo é uma pobreza Dança, 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 dança 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 Chorar de tanto dá risada Agora é moda, morrer na curva de uma estrada Agora é moda, ser o dono da verdade Agora é moda, dizer que amor não tem idade Dança, 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 dança Agora é moda, bagário fino e educado Agora é moda, dançar pra não ficar barato É moda, fazer novela de vanguarda É moda, chegar depois da rapacada, chique Cansei Chug, 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 ch Tchau, tchau.